Gente busca nevão Fazer poesia com todas as letras Cortar as estrelas Saudar a vida E ver os deuses iguais a mim Mulher jazumim Fazer poesia com todas as letras Cortar as estrelas Saudar a vida E ver os deuses iguais a mim Sou um jovem como tu Quero a vida, até sorrir Viajar, ter amigos Ver o anda, até sorrir Ver o pôr do sol Ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Sou um jovem como tu Quero a vida, até sorrir Viajar, ter amigos Ver o anda, até sorrir Ver o pôr do sol Ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Legenda Adriana Zanotto Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra minha Procurando agarrar hoje um tempo, falar de amor, de carinho e de paz Colher jazmim, fazer poesia com todas as letras Contar as estrelas, saudar a vida E ver os teus iguais a mim Colher jazmim, fazer poesia com todas as letras Contar as estrelas, saudar a vida E ver os teus iguais a mim Sou um jovem como tu, quero a vida ver sorrir Viajar, ter amigos, ver o anda a flurir Ver o fogo só, ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Sou um jovem como tu, quero a vida ver sorrir Viajar, ter amigos, ver o anda a flurir Ver o fogo só, ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Sou um jovem como tu, quero a vida ver sorrir Viajar, ter amigos, ver o anda a flurir Ver o fogo só, ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Tento buscar levar uma esperança Um sorriso